Música Cuidada, a cuca zancada, cuidado com ela, cuidado com a cuca que a cuca te pega, a cuca ganada não vai te pegar Música Música Cuidado com a cuca que a cuca te pega, vamos ver se ninguém solta Música 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 Pega NDIOS Pega NDIOS Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Chassi, dançam, 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 dançam Música Para hoje me deu conta, essa é a locomotiva, não contente, há um maior inquilição. Música Subindo o mar, empalhar, suja a cara na peça De nada a treba assim Música A CIDADE NO BRASIL MÚSICA